A CIDADE NO BRASIL 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 Onde que ele está hoje? Sabe? Nem pergunto Nem dizer assim Força pra ti Que Deus te abençoe Que vai dar tudo certo Nosso Brasil vai Ter boa notícia Que graças a Deus A gente já está dando boa notícia Porque aqui na Amazônia Já está Ficando de vez em quando No amarelo Então a gente está Com uma boa notícia Em relação a isso Só que eu estou esperando Terminar esse jejum Com uma boa notícia Em relação Financeira, gente Pro nosso Brasil aí Que está precisando muito Entendeu? Principalmente Manaus Manaus está tudo fechado As comércio está tudo fechado As pessoas Não podem abrir Muita gente já entregou Seus pontos Muita gente não tem mais loja O centro está tudo fechado Todo mundo está sem dinheiro Pra nada, entendeu? Então eu estou Orando, ó Pra Deus Abençoar Entendeu? Esses políticos Que roubam, roubam a gente Mas na hora de ajudar Ficam tudo dizendo Que não tem dinheiro Pra ajudar Não tem dinheiro Agora pra botar no bolso Eles têm, né? Então Não vou nem falar Sobre política Eu não gosto de nada De falar sobre política Que me irrita Entendeu? Então, gente É isso aí Estou orando Pra Deus abençoar Esses políticos Abençoar Sabe? Uma coisinha boa Na cabeça deles Pra eles poderem ajudar Todos nós Que estamos precisando Eu de trabalho Precisando De uma renda De uma ajuda Por mês Principalmente nós Que temos filhos Que temos família longa Entendeu? Então Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Deus vai abençoar Todos nós E tá aqui 16 dias Hoje Se inscreve no canal Curta e compartilha Tô continuando O meu jejum Não desista Se você estiver fazendo jejum Tudo comigo Oração e água Oro duas vezes No dia Dia de manhã E de noite Tá? Quando eu acordo E quando eu vou dormir E só água Gente E lembrar gente Que quando a gente Tá fazendo esses jejum Longo Esse jejum longo A gente perde o apetite A gente Se torna um dia Como qualquer dia A gente tira totalmente O apetite Então A gente não sofre Quando a gente tá fazendo Esse jejum prolongado Entendeu? E eu tô me alimentando Com oração Me alimentando Com oração Com Deus No meu coração Na minha alma E na minha mente E eu trabalhei Muito a minha mente Pra poder estar chegando aqui Nesse jejum De 16 dias Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Beijão pra vocês Fiquem com Deus Gente, tô gravando aqui No quintal Porque dentro de casa Aqui é uma zoada Não dá nem pra gravar Então beijão pra vocês Tchau